Pois é, pessoal. Eu falei sobre o caso das lojas americanas, que parece que está com dificuldade. Eu me questionei se é todo o mercado de varejo que está com dificuldade. É uma possibilidade. Mas, na verdade, o problema pode ser ainda pior. O que estão dizendo aí alguns especialistas, alguns analistas, é que está chegando o crash global e as demissões em escala mundial podem ser prenúncio de recessão. Ou seja, já são as empresas se preparando para a recessão. Felizmente, aqui no Brasil, a gente tem um governo que é totalmente favorável aos trabalhadores. Temos um ministro da economia extremamente competente. Eu tenho certeza que o Haddad vai conseguir resolver essa crise. Você não precisa ficar preocupado. Essa notícia foi sugerida por Mestre Gu Chang, Redpill Libertário e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, como eu falei no caso das americanas, as americanas estão com um problema, talvez, peça de recuperação judicial, descobriram umas coisas estranhas no balanço e coisa e tal. Veja, isso não quer dizer que as americanas vão falir. Não acho que ela vai fechar. Agora, se ela entrar em recuperação judicial, ou mesmo sem isso, o fato de ela estar com problemas de balanço, geralmente esse tipo de coisa é resolvido com corte de custos, ou seja, muitas vezes envolve diminuição de pessoal, cortar o pessoal que pode ser cortado da empresa. Não sei se é isso que eles vão fazer, mas geralmente acontece isso daí. Mas não é só isso, não. Se você olhar, um monte de gente andou demitindo gente no mundo todo. Aqui a Salesforce, que é uma empresa americana de software, demitiu um monte de gente, a Coinbase, Goldman Sachs, a Amazon demitiu 17 mil pessoas no mundo todo. 17 mil, é gente pra caramba, 17 mil pessoas. A gente viu também a meta cortar também um monte de gente. Enfim, um monte de empresas no mundo todo está demitindo um monte de gente. E por que essas empresas estão fazendo isso? Justamente porque elas temem que o mercado mundial vai entrar em recessão. E entrar em recessão é aquele negócio. pra você sobreviver a uma recessão, ninguém sai incólume de uma recessão. Se tiver, todo mundo vai sofrer. Até você que tem Bitcoin, o pessoal que tem Bitcoin, às vezes fala assim, ah não, eu não vou sofrer nada. Eu tô todo em Bitcoin. Não, você vai sofrer, porque as pessoas com quem você faz negócio vão ter menos dinheiro. Então naturalmente você vai ganhar menos nesse período. Mesmo que você não perca o seu patrimônio acumulado, você vai receber menos. Então vai ter problema nisso daí. Dá problema pra todo mundo. Mas o fato é, o grande desafio é como você sobreviver a isso. E o segredo pra sobreviver a uma fase de aperto é cortar custo fixo. Tudo que você tiver de custo fixo, você deve cortar pra você privilegiar a sua sobrevivência. O que você puder gastar menos é isso. Então demitir gente é uma maneira de fazer isso. Você reduz o custo da empresa. E a gente tem visto isso aqui no Brasil também. Aqui no Brasil, as americanas, a gente já falou, a IOC anunciou, a IOC que fabrica alguns temperos e comidas, ela anunciou o fechamento de uma fábrica, de uma demissão de um monte de gente lá no Paraná, na cidade de Cambará. Então, mais uma aí que fechou as coisas. O aplicativo 99 fez uma demissão em massa no Brasil, da equipe deles, 800 pessoas que trabalham na companhia. Eu não falo aqui quantos que foram demitidos, mas fez uma demissão em massa. O banco Goldman Sachs fala em demitir 3 mil funcionários também, justamente por conta desses apertos que estão vindo aí. Big Boy suspendeu o abate no Paraná e demitiu mais um monte de gente. A FCVC, agência de viagem, também se afunda na crise e demite um monte de gente. E veja, isso tudo aqui, eu sei que é uma tragédia para as pessoas, ninguém queria que isso estivesse acontecendo, mas a verdade é a seguinte, isso era meio que esperado, como eu falei para vocês, a conta da Covid ainda não foi paga. E desde o ano passado eu vinha falando isso, que olha só, está vindo uma grande crise aí, a expectativa era final de 2022, início de 2023. Chegamos nela? Não sei ainda, vamos ver, vamos ver como é que vai caminhar isso daqui. Ninguém tem bola de cristal, o que a gente faz só é ver o que está acontecendo e olha, se prepara, porque os tempos podem ficar difíceis ao longo dos próximos meses. E aquele negócio é algo que pode pegar muito mal para o governo Lula, a gente tem que reconhecer que parte dessa culpa não deixa de ser do Lula também, porque o Lula era quem estava falando que graças a Deus o vírus apareceu e que obrigou todo mundo a ficar em casa e que o governo é que tem que cuidar da vida de todo mundo. Então, de certa forma, essa crise é culpa do Lula mesmo, então deixa ele tomar a culpa por esse problema. Vamos ver, eu espero que eles consigam fazer alguma coisa. Eu me sentiria muito mais tranquilo com o Bolsonaro no poder, uma vez que ele fez o correto nessa situação, que foi diminuir o tamanho do Estado. Dessa forma, o Estado rouba menos recursos da economia e permitiria que aqui no Brasil a gente tivesse uma economia mais dinâmica nesse período tão difícil. Com o Lula é difícil ver esse tipo de coisa, ele já está querendo gastar mais no final das contas, mas, enfim, vamos torcer, sinceramente, eu falo sincero, isso não estou sendo irônico aqui. Eu estava sendo irônico quando eu disse que o Haddad é um bom ministro, com isso eu estava sendo irônico, evidentemente. Mas eu não estou sendo irônico agora, eu torço para dar certo, porque, meu amigo, se der errado, eu estou aqui, eu me ferro também. Infelizmente, eu não tenho confiança nem no Lula nem no Haddad, acho que os dois vão fazer um trabalho de merda, mas gostaria que fizessem certo. Eu espero que tenha gente ali no segundo escalão, pessoas que a gente nem ouve o nome, mas que aconselhem, não, vai para um caminho aqui, coisa e tal, que é melhor. Você vê o plano do Haddad lá de corte de custos com refis para as empresas, isso é uma coisa positiva, não é ruim, não. Não é sustentável, é verdade, é para um ano só, é coisa e tal, mas é uma coisa positiva no final das contas, vai ajudar muita empresa por aí. Vamos ver, de repente, o pessoal do segundo escalão, terceiro escalão, consegue orientar esse pessoal e salvar a gente dessa tragédia que está se avizinhando por aí. Mas se preparem, gente, não vai ser fácil, não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.